E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recruta. Como eu sempre digo pessoal, esses são vídeos para aquele pessoal que só quer entrar no foco, apontar e atirar. Configurações bem simplesinhas. Vamos usar o armamento hoje? Espera, se não me engano é uma GBU. Na verdade são 2, 4, 4, 4, 4, 8. 8 GBU 12B. A ideia é o seguinte, como tem muitas bombas aqui, nós vamos passar por dois alvos. Deixa eu mostrar aqui. Dois alvos que estão ao sul. Um vai estar mais ou menos aqui e o outro mais embaixo. Então, quando nós configurarmos o nosso sistema de navegação, nós sempre vamos estar andando em uma linha reta. Será os A-Point 10 e 11. Por isso, acompanhe aí. Vára voar! E aí galera, já estamos aqui dentro da aeronave. Assim que decolarmos, vamos nos direcionar para o sul, que os nossos dois alvos, como eu acabei de explicar lá, estão um próximo ao outro. Vamos lançar uma quantidade X de armamento para cada alvo. Vambora lá! Vamos subir aqui. Você diz, como os alvos até chegar lá estão longe, eu vou cortar uma parte do vídeo. Hoje, eu vou fazer aquela famosa edição. Vamos subir aqui. O vídeo não pode ficar mais de 10 minutos. Falcom BMS 4.33 para recruta, pessoal. Vamos subir! O sul está às nossas 3 horas. Beleza! Vamos só configurar o armamento aqui. Para quando estiver próximo do alvo, lá está tudo ok. Vamos ligar armamento, laser, vamos ligar AG, vamos configurar aqui. Temos 8 GBU-12. Vamos lançar 3 para cada alvo. E vamos mudar a distância de queda entre elas para 10 pés. Essa será a configuração, senhores. A única coisa que devemos configurar aqui é o laser. List 0, 5 de laser. Dessa setinha. Dá um zero. Ele vai piscar. Laser configurado. Como eu falei, como vai demorar para chegar no alvo, já já eu volto, pessoal. Só para mostrar para vocês. Em ponte 10 e 11. O nosso primeiro alvo está no 10. Em ponte 10 está a 58 milhas. Espera aí. Até lá tem muito chão, por isso já já eu volto, pessoal. Falcão BMS 4.33 para recruta. Vamos lançar a GBU-12 em dois alvos, um próximo do outro. Como eu falei, lançamento simples, armamento simples. Aqui é o negócio, apontar e atirar. A GBU-12 você tem que travar com laser, igual o vídeo anterior, né? Só que como eu mostrei para vocês lá, o laser aqui no falcão BMS não trava nas pontes. Principalmente as pontes aqui, que são indestrutíveis. As pontes aqui são imortais. Como eu comentei, o administrador do site disse que até o final da primavera lá na Europa, ele vai consertar isso. Esperamos, né? E outra, esse... Epa, fugiu aqui na cabeça. Vem, vem, vem. Cadê você? Vem, vem. Esse teatro aqui... Nossa senhora, quase que não sai. Esse teatro aqui... Ele tem uns bugs. E como eu falei, vai demorar a chegar lá. Não sei por que eu estou falando. Já já eu volto, pessoal. E aí, galera. Já estamos aqui de volta, próximo do nosso alvo 10. No Waypoint 10. Vamos configurar o laser aqui. TGP. Standby. AG. Só ele alinhar aqui. É... Não me lembro qual o alvo que eu travei aqui lá no editor. Mas, espera aí. Já já vou descobrir. Ah, eu lembrei agora. É um depósito. Vou dar um zoom aqui. Não, já está com um zoom. Outro zoom. Nosso... O meu alvo no primeiro... Na primeira passagem aqui, se depósito aqui, senhores. Estamos a 24 milhas. O próximo Aiponte, que é o 11, que é o alvo no Aiponte 11, está na nossa frente aqui. Acho que nós vamos ver a bomba caindo só com o TGP aqui. Para não perder a atenção aqui. Vamos travar aqui. Vamos ligar o... Vamos travar. Opa. Beleza. 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 Travadinho. Aqui ele trava nesse Cê Vergonha lá. Eu não queria travar a ponte não, né? E a bomba já vão descer. Só diminuir um pouco aqui. Olha lá. Travadinho. GBU-12. Falcon BMS 4.33 para recruta, senhores. E aí... O que é isso?